Então tinha ainda o teatro, que depois, tendo problemas de manutenção, etc., e aí se criava um impasse. O Estado não pode colocar recursos num próprio que não é dele. Então houve problemas, os bombeiros criaram dificuldade. E eu, quando aconteceu lá na Quisa, eu digo, meu Deus, se tivesse o Nesrala, isso foi que levou o Nesrala a desfazer o contrato. Mas a OSPA, houve momentos em que ela tinha dificuldade de espaço. Mas também no sentido de popularizar, eu criei esse programa Ospa nas Igrejas, que talvez mais exato seria Ospa nos Templos, porque foram igrejas católicas, foram igrejas evangélico-luteranas e foram sinagogas. Eu levei a OSPA a sinagogas, o que foi um programa também muito bonito e ela tem nito. E hoje ela também continua aí. E o senhor continua acompanhando? Sempre, eu estou em todos os concertos da OSPA. E bem, porque há um detalhe, Ivete, eu assisti o primeiro concerto da OSPA, era um jovem de 17 anos, aluno do Enxeta. Eu assisti o primeiro concerto regido pelo maestro Pablo Comnos. Então a OSPA é minha companheira, eu sou companheira. Bom, ela, como eu sou mais velho que ela, a OSPA e eu estamos ligados há muito tempo. Depois, foi uma surpresa, porque quem me convida é o Pila Vares, como eu disse antes, para ser presidente da OSPA. Então eu fiquei presidente da OSPA e aí estreitou muito os laços. E se tentou, já no meu tempo, se tentou muito a construção do novo teatro. E o senhor teve algum problema com o regente, com o maestro? Ali tivemos, porque houve uma tentativa, até o maestro praticamente nem assumiu. Depois era uma grande figura e que acabou falecendo num desastre de carro, o maestro Boécio. Foi um horror aquilo. E depois tivemos outros maestros, dois maestros, mas dois gaúchos. Hoje a OSPA partiu para um outro esquema. Ela convida maestros, ela tem um diretor artístico, que é o maestro Tiago Flores, que foi no meu tempo também. E a OSPA convida maestros para cada concerto. Tem vindo grandes maestros, talvez na situação que a OSPA está vivendo. Mas o interessante é o seguinte, que eu deixei de ser presidente. Voltou o doutor Nezhala. Mas o senhor está envolvido. Sim, porque aí ele me convidou, primeiramente para ser... Existe uma fundação, o Ministério da Cultura sugeriu ao doutor Nezhala criar uma fundação para gerir recursos. Porque a OSPA tinha algumas dificuldades legais. Então se criou uma fundação chamada Fundação Pablo Comnos, em homenagem ao primeiro maestro e fundador, que era o Pablo Comnos, um húngaro, judeu húngaro, que viveu aqui em Porto Alegre. E é por onde passa o dinheiro. É onde passa o dinheiro. Então eu fiquei vice-presidente, o presidente era o Lauro Schirmer, nosso amigo comum, de saudosa memória. Depois, quando o Lauro falece, eu assumi a presidência, estou como presidente da Fundação Pablo Comnos. E, por exemplo, toda a parte dos fundamentos, as pessoas não veem, mas os fundamentos da nova sala de concerto estão prontos. Foi difícil e me caríssimo. Porque aquilo ali, nós que somos de outro tempo, sabemos que toda essa região onde vai ser o teatro foi aterro. Então as fundações precisaram, em alguns lugares, seis metros, alguns com quase trinta metros de profundidade. Está pronto isso. Agora está para ser, talvez no final da semana, saia a licitação para construir o que vai ser a caixa, o shoebox, como eles chamam. Então eu estou na presidência dessa fundação e colaborando quando eu posso, com muita alegria. Porque a OSPA e eu, de alguma maneira, somos uma coisa só. Ela está no meu coração. Pois é. Agora, além de trabalhar, o senhor continua trabalhando. O que lhe dá prazer? Como é que é o seu lazer? O meu lazer é arte e cultura. E, por isso, eu digo a minha vida, uma grande parte da minha vida foi ensino e educação. Já falamos nas primeiras partes aqui do programa. Depois eu tive uma grande ação no social, que foi a presidência da FEBEM. Mas uma grande parte da minha vida é dedicação à arte e à cultura. O que eu acho, aliás, fundamental. Eu, muitas vezes, sou chamado a dar palestras para grupos de terceira idade e eu insisto muito. Se há algo importante para a vida de uma pessoa, inclusive na terceira idade, é a arte e a cultura. Claro, tu não improvisa. Não é com 70 anos que tu vai aprender a gostar de música, a gostar de cinema, a gostar de livros, etc. A gente precisa desde cedo. Então eu sou um apaixonado pela cultura. Eu gosto de cinema. Eu gosto de teatro, sou apaixonado. Eu estou falando com uma grande atriz de Porto Alegreza, eu sou apaixonado por teatro. Você me assistiu? Ah, o teatro de equipe. E eu era jesuíta. E o senhor não fala aqui no teatro de equipe. Pois é, mas fui muito. O senhor fala em teatro, mas não fala em teatro de equipe. Pois é, fui muito. E eu sou do tempo em que a nossa Cinelândia, o teatro Imperial, o teatro Guarani, eu, desde jovem de 10 anos, eu vivi em teatro. Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, primeira vez que veio a Porto Alegre. Eva Todor, a enchente de 1941. Se tu olhar o Cine Teatro Rex, na Praça da Avenida, tem Eva Todor. Imagina, em 41 ela já era atriz. Então eu sou apaixonado. O Imperial, pouco sabe que o Imperial tinha um poço de orquestra. O Imperial teve temporadas de opereta, com 40 artistas em cena. Estou só apaixonado por cinema, teatro, livro. Eu fui diretor da editora. Pois eu sei que o senhor, inclusive, alugou um apartamento. É a minha biblioteca. É a sua biblioteca. Quem é que cuida? Eu fiquei muito preocupada com o cuidado. Quem é que cuida dos livros? Ah, sou eu, a minha mulher, as nossas serviçais. E eu tenho também uma secretária que me ajuda. Porque Traça adora livro. Ah, adora. Eu tenho 25 mil volumes. Pois é. E é uma biblioteca pessoal, ela não é uma biblioteca pública. Porque é uma biblioteca que foi sendo formada em função das minhas atividades profissionais. Claro, eu tenho o vício do jesuíta. Porque grandes bibliotecas. A biblioteca, por exemplo, de São Leopoldo, que hoje ainda está lá na Unistina, é uma biblioteca com raridades. Então eu me acostumei mal. E aí fui formando, quando eu fui formando a minha biblioteca. Mas que é muito forte em filosofia, em psicologia, claro, porque eu decionei tantos anos. Em teologia eu tenho uma boa biblioteca. E claro, literatura, universal, latino-americana, gaúcha, brasileira. E o senhor está desenvolvendo agora o que em termos de trabalho? Bom, o que eu considero meu grande trabalho é o trabalho na área da história. Eu entrei muito pela área da história. E em função também da cultura, uma das grandes áreas da cultura. Inclusive, no ano passado eu recebi o convite, fui admitido no Instituto Histórico, que me honrou profundamente. Estou no Instituto Histórico. E trabalho atualmente numa pesquisa. Eu estou pesquisando o pensamento filosófico no Rio Grande do Sul. Não me importa, eu às vezes... Sabe por que eu comecei a pesquisar o pensamento no Rio Grande do Sul? Por raiva, Ivete. Como por raiva? Porque eu ia a congressos no Rio e São Paulo, só o Rio e São Paulo se pensou. Fora do Rio e São Paulo, só em Recife, a escola de Recife, mais nada. Nós não pensamos nunca. Eu dizia o seguinte, bom, eu não entro no mérito, nós não temos um Heidegger, um Hegel, um Kant, mas teve gente que pensou, um Heidegger, temos muita gente boa. Então eu comecei a pesquisar e a documentar. Eu ouso dizer que talvez a maior biblioteca de pensamento Rio Grande do Sul é a minha. E eu estou trabalhando, já estou com um volume praticamente pronto, vai ser uma obra de quatro a cinco volumes que eu estou trabalhando o pensamento, a filosofia no Rio Grande do Sul, Sul do Rio Grande do Sul. O que temos, e esse é o trabalho ao qual eu estou me dedicando. Mas claro, eu tenho outras coisas, eu dou aula. Pois, aula de ética. Ah, eu dou aula de ética, dá na psicologia. Porque os 70, tu sabe, na Urugos a gente se aposenta. É, ou mais, exato, até o verbo é aposentado. Nós dizemos que vamos dar, na compulsória, nós entramos para a expulsória. Mas fui convidado e estou dando aula até lá e dou aulas, nos últimos anos eu dei muitas aulas de ética. Por ter um filho eu dei história da psicologia, muitos anos eu lecionei história. Até porque pela minha formação se adaptava, mas depois entrei muito na ética e também trabalhei na ética, tu dissesse antes, quando mencionasse, eu trabalhei em ética da pesquisa na URCS e agora trabalho no comitê de bioética do Hospital de Clínica, mas também dou aulas de ética, que eu gosto, eu gosto muito da problemática de ética. Pois é, ética, mas esse momento brasileiro, como é que o senhor trabalha com isto que está acontecendo, que a gente está vivenciando? Eu acho que é muito bom, né? Eu acho que essas vezes, eu trabalho muito, sabe-se que eu costumo recortar jornal, né? Eu gosto de levar para as aulas recorto jornal, de igual é ética, não é Aristóteles, Sócrates, Platão, lá na Velha Grécia, é hoje. Está aqui a manchete de jornal. Não há dia que não há escravo. Grandes problemas, por exemplo, eu trabalho muito às vezes por uma surpresa dele, eu trabalho com a problemática da vida, homicídio, suicídio, felicídio e todos os cílios da vida, né? Como a morte é uma realidade, né? E para não falar dos genocídios, povos que nós destruímos, mas toda a problemática da ética, do amor, da sexualidade, aí claro, toda a psicanálise, esse diálogo, psicanálise, ética é muito fértil, eu gosto muito. E uma coisa que se diz, não, mas a ética deles é diferente. Existem diferenças de ética? Eu acho que eles acham que existe, para mim não existe. Para mim não existe, porque eu tive, e aí eu entro com a minha vivência de Febem, o menino rouba uma fruta e vai preso. Eu tive caso de um rapaz que começou roubando verduras e frutas, e foi depois, ele passou um tempo naquela ilha do presídio, que ainda era, e depois esse rapaz cometeu crimes. Eu tive o dossiê dele na minha mão, o que ele fez, inclusive com mortes nas instituições. Uma vez ele pegou uma garrafa e colocou em lugares indevidos de um outro companheiro, quebrou a garrafa, disse que é uma coisa incrível, começou roubando frutas e vai preso. E os grandes desfalques da nação. Pois é, e este é o modelo que nós temos. Como é que esse rapazinho aqui vai aprender alguma coisa se o modelo está daí? Claro, esse é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Eu nunca esqueço um filme nacional que é um jovem rico e um pobre, eles jogavam futebol juntos. Filme brasileiro. E aquele que tinha posse sempre levava fotos do pai deputado, para aquele meninzinho pobre, um pretinho. Um dia o pretinho chega com o recorte de jornal e diz, o meu pai também sai no jornal. Era um noticiário de um assassinato, de um roubo, etc., que o pai tinha sido preso. Também foi para as páginas do jornal através do... Professor, foi maravilhoso conversar com o senhor aqui diante dos nossos telespectadores. E, evidentemente, eu li o seu livro, gostei do seu livro e aconselho... Está em todas as livrarias? É, está por aí, né? Eles encontram. Um beijo e muitíssimo obrigado. Eu te agradeço, foi uma alegria estar aqui contigo, e sabes que eu sou ouvinte do teu programa há muitos anos. Ouvinte na Rádio FM Cultura? Também, mas aqui o programa, a primeira pessoa, eu sempre ouço. E fui teu fã no tempo que tu... Muitos não sabem que tu fosse uma grande atriz, mas eu sei. Um beijo e muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Vou julgando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.